No carnaval, se a gente quer, Pierrot, vira anjo fantasia de papel. Se eu chorei, não foi em vão, Pierrot, quando chora é sinal de solidão. Foi no carnaval, me apaixonei, Madrugada caiu do céu. O vento levou, meu tamborim, Batucada, calor, calor. No carnaval, se a gente quer, Pierrot, vira anjo fantasia de papel. Se eu chorei, não foi em vão, Pierrot, quando chora é sinal de solidão. Foi no carnaval, me apaixonei, Madrugada caiu do céu. O vento levou, meu tamborim, Batucada, calor, calor. Foi no carnaval, me apaixonei, Madrugada caiu do céu. O vento levou, meu tamborim, Batucada, calor, calor. Batucada, calor, calor, batucada, calor, calor. Batucada, calor, 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 no carnaval.